Fala pessoal do canal Artesão Curioso Tô eu passando aqui, que eu tô um pouco sumido Tô eu passando aqui, que eu vim trocar essa lixa aqui É da minha lixadeira de cinta Eu vim trocar essa lixa, tá? E vim mostrar pra vocês Primeiramente eu gostaria de agradecer a todos que seguem nosso canal A todos os inscritos, muito obrigado mesmo Muito obrigado por assistirem, por curtirem E eu vim mostrar uma coisa que já tem O João Gaiolas, que quem me ensinou já fez um vídeo disso aqui Mas eu vim mostrar também o meu Pra quem não conhece, é dar uma olhada Isso aqui é a lixa que eu uso Essa lixa aqui eu encontrei em São Paulo Essa aqui é grão 80 Meu, essa lixa é fora de sério Essa lixa tá nesse disco há dois meses Literalmente há dois meses Eu vou trocar ela porque eu quero que ela Vou fazer uns pauzinhos arredondados E ela tem que ser nova, fica melhor Mas aqui dá pra mim continuar lixando ainda, tá? Dá pra mim continuar lixando E essa lixa, ela não vem velcro Mas vocês podem ver Ela é dura, tá? Ó, ela é uma lixa dura Eu encontrei em São Paulo, na casa da lixa Ó É como se fosse um plástico É muito duro Muito duro mesmo, tá? E o grão dela é sensacional Não é quebradiço, ó Você pode dobrar ela no meio, ó O grão não quebra Não é aquela lixa que você aperta E os grãos começam a saltar É sensacional essa lixa É muito boa Eu só uso dela agora Tá? É uma lixa pra aço mesmo Aço daquele dos brabo E aí Como ela não vem com velcro E eu também não gosto de usar velcro Eu uso a cola de contato Pra passar na lixa É rapidinho, tá? Só que antigamente eu colava direto no disco Eu passava contato aqui Contato no disco e colava direto E conforme eu fui a passar do tempo Eu aprendi que não precisa Eu vou tirar aqui, ó Deixa eu ver se eu acho aqui onde eu já puxei Com a mão só é difícil Porque eu tô no celular Vai, peraí Ó Como vocês podem ver Ó Tá vendo? O disco ficou limpinho Nada demais E aqui tá a lixa O que que acontece? Eu pego essa fita crepe É uma fita crepe comum Passo no disco todo Tá? E depois Passo a de contato Tá? Eu passo a de contato em cima da fita crepe Como vocês podem ver aqui, ó Tá até um pouco amarelado Porque tem a de contato lá atrás Entre o disco e a fita crepe, ó Tá? E cara, isso me ajudou muito Porque é muito rápido É muito prático E eu não sujo o disco Tá bom? É uma dica comum Não é ó Essas coisas Mas É uma dica Tá? Muita gente não sabe Porque nem todo mundo nasceu sabendo Nem eu Tô aprendendo cada dia E é isso aí, tá? Muito obrigado mesmo Fiquem com Deus Tá? Se protejam E é isso aí Vamos que vamos Valeu pessoal Deus abençoe a todos